O Marcos Duval, a gente chama ele de o Pinóquio da SWAT, ele compartilhou um áudio de uma senhora, que eu não sei quem é, falando exatamente isso. A senhora falava assim, que essa CPI pode criminalizar o Lula, e o Marcos Duval vai e compartilhou. Se o Marcos Duval, maluco como ele é, ele tem informações em sigilo que nós não temos, então ele tem mais informação que nós temos. Se ele compartilhou aquilo, é porque ele acredita naquilo que aquela mulher estava dizendo. Então é importante que a gente note isso e entenda o que ele compartilhou. Ainda que ele seja um maluco, de vez em quando ele dá uma bola para dentro. É tipo aquela menina lá, a Janaína Pascoal, de vez em quando ela era uma, depois ela era outra. A gente nunca sabia quem era. O Marcos Duval parece que ele não são dois, parece que são três dentro de uma pessoa só. Então você tem que saber qual dia que ele é o cara que tem algum tipo de coerência. Porque com certeza ela vai revelar quem foram os verdadeiros mandantes das invasões. E por que a segurança permitiu essas invasões, tu entendeste? Essa CPI, ela mata todos os coelhos com uma só cajadada, porque a gente sabe quem foi. Mas precisa configurar isso de uma forma oficial. E tem que ser logo. E parece que realmente o tal do Duval tem as tais das provas. Ou o cabeça de ovo não teria ficado tão todo atabalhoado, desnorteado, quando ele fez aquela live e depois as coisas que ele fez. E isso coloca esse senador em risco de queima de arquivo. Outro motivo para que essa CPI seja aberta imediatamente. Então agora vem a tua tarefa e a minha tarefa. A nossa tarefa, tá? Que é bem simples e nós podemos fazer e dá certo. Então, nós vamos mandar mensagens para senadores. Não é para qualquer senador, para alguns senadores. Não precisa ser muitos, tá? Então, tá aí, olha. Tá aí, pessoal. Por exemplo, o que acontece? Você não precisa mandar mensagem para os senadores e deputados picanha. O deputado picanha, o senador picanha, você ignora. Porque o povinho da picanha tem que ser ignorado. Não adianta você querer mandar mensagem para o deputado picanha, o senador picanha, querendo que ele abra uma CPI quando ele é contra, porque a CPI vai mostrar as canalices dele. Então, não adianta você... Então, manda para o pessoal do centrão, o pessoal, obviamente, da direita, mas o pessoal da picanha não perca o seu tempo. Esquece essa galera da picanha, porque essa galera da picanha aí, eles não vão fazer nada para o povo. Então, vamos lá. Então, vamos lá.